JB, nossa convidada hoje é a Thalita Franco, que é nutricionista, fez pós-graduação em nutrição clínica, atende as pessoas pessoalmente para ajudá-las a encontrar um caminho na alimentação e ela é nutricionista responsável, técnica lá da homeofórmula também. E a gente vai perguntar tudo, tudo que a gente tem vontade de saber para comer melhor. Na época de pandemia, esse um ano, Thalita, a gente comeu muito, a gente pensou muito em comida e a comida é um prazer, além de ser importante para a saúde, óbvio, para manter você vivo, ela é alegria, ela é prazer e a gente tem que achar um jeito equilibrado de comer e se sentir feliz ao mesmo tempo. Então, temos várias perguntas aqui. Comida também traz felicidade, né? Sim, claro, comida é prazer e não precisa deixar de ser. Mas a gente não pode ter só a comida como a única fonte de prazer na vida. É aí que está o desbalanço, né? O desequilíbrio da maioria das pessoas. E é o que eu sempre falo, se fome não é o problema, comida nunca vai ser a solução. Então, ela pode até ser um paliativo ali no momento da fuga. Você sente um prazer, sente uma calma, uma tranquilidade, seja lá o que você estiver comendo, mas depois o problema continua, porque não era fome. Então, você só acaba protelando isso e se enganando, né? Em vez de resolver o problema, você come. É verdade. Bom, vamos então ver possibilidades, né? Já que a gente está mais em casa e está comendo mais e tem até oportunidade de fazer algumas coisas em casa, vamos pensar nas coisas que a gente comia quando era criança e saber se elas têm algum valor especial. A banana com aveia, que é tão gostoso e a gente come desde a infância. Ela faz alguma... Ela tem algum benefício especial? Sim. A banana, gente, todas as frutas, na verdade, né? As pessoas podem consumir de uma forma geral, caso não tenha nenhum problema de saúde específico. E a banana com aveia, além de ser esse comfort food, né? Que muitas vezes lembra mãe, lembra avó, que davam pra gente quando a gente era pequeno. A aveia, ela tem o triptofano, que é um aminoácido que é precursor da serotonina. E a serotonina é um hormônio que traz a sensação de bem-estar, de plenitude, de alegria, de prazer. Então, é uma ótima combinação aí juntar a banana com a aveia. Pra algumas pessoas que têm problemas com sono, problemas de insônia, comer a banana com aveia à noite também ajuda aí no relaxamento e na produção da melatonina. E fruta é uma delícia. É bom a gente fazer frutas de maneiras diferentes. A fruta cabe de manhã, depois do almoço, banana quentinha com canela, ela no lanchinho da tarde. E comer a fruta em si sempre vai ser muito melhor do que tomar o suco. Porque no suco você acaba consumindo uma quantidade muito maior, né? Se você vai chupar uma laranja, você chupa uma, no máximo duas. Pra você fazer um copo, já são quatro, cinco. Então, é uma quantidade muito maior. Além de, muitas vezes, você acabar coando o suco e retirar essas fibras que tem na fruta. Então, é sempre melhor comer a fruta do que fazer o suco. Tomar lá batida. E a banana, ela é ótima, por exemplo, pra você fazer ela na manteiga, na frigideira, né? Dar uma fritadinha nela, assim, jogar uma canela, que substitui bastante a vontade do doce, né? Importante fazer uma observação aqui, que a ideia, gente, não é sempre quando você tem vontade do doce. Ai, come a fruta com canela. Ai, engana, engana. Não. Existem momentos, sim, que às vezes você sabe que é até emocional, que dá pra você dar uma, né? Dá uma... preferir uma opção melhor e ir pra fruta, dar uma enganada. Mas, no geral, obedeçam a sua vontade, né? Entenda o que tá por trás da vontade daquele doce, se é uma vontade real, se é porque você tá no aniversário, se é porque você tá ansiosa com algum problema, né? E aí você precisa balancear. Às vezes você vai atender, sim, a sua vontade de comer o doce, e às vezes você vai optar por opções mais saudáveis, né? Porque o que acontece é que, muitas vezes, as pessoas sempre tentam... pensam em fugir do doce, mas aí vai na banana com canela. Aí não passou a vontade. Aí vai lá e pega um pote de castanha. Não passou. Aí vai pra um açaí. Não passou. Aí a pessoa vai, roda o dia inteiro comendo um monte de coisa e a noite acaba indo pro brigadeiro, que era, de fato, o que ela queria lá no começo. Se ela tivesse comido lá no começo, um ou dois brigadeiros já teria passado. Ela teria feito todo esse consumo de um monte de coisas pra acabar chegando o brigadeiro. É muito legal isso. O estilo da Thalita trabalhar, e é o que ela tem explicado nas últimas entrevistas, é isso. Achar o meio termo. Você precisa viver bem, comer bem, manter a sua forma física, mas não dá pra tirar tudo. Porque senão você depois volta que nem uma louca de novo, né? Não dá pra ser radical, não dá pra ter terrorismo, né? Não dá pra... É o que eu sempre falo. As pessoas, às vezes, chegam e falam, Ah, o chocolate eu já parei. Vou ficar um tempo sem comer. Você vai conseguir ficar pra sempre sem comer ele? Se é uma coisa que você não vai parar pra sempre, você precisa aprender a consumir. Aprender a quantidade, aprender o que te traz essa vontade, se é um vício, se é um paladar viciado, se é um hábito. Entender toda a circunstância e fazer o consumo consciente. E não achar que você vai excluir pizza, sanduíche, chocolate, isso e aquilo. Porque isso não vai rolar. Muitas vezes vai gerar mais ansiedade. Quando você comer, vai acabar levando a um consumo exagerado. E não vai resolver o problema. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que muita gente já ouviu. E é bom a gente entender. Quando você almoça e em seguida come uma sobremesa e toma um café, vai tudo num bolo só. Você consome menos desse doce que se deixar pra comer o doce duas ou três horas depois? Sim. Uma das melhores opções é você consumir o doce pós alguma refeição grande. Por quê? Sua barriga já tá cheia, então você não vai conseguir comer muito doce, né? E você consumiu ali, se você fez um prato com comidinha de verdade, com arroz, feijão, carne, salada, legumes, enfim. Isso tudo já vai ter bastante fibra, tem a proteína, tem a gordura boa ali do alimento. Então vai fazer com que esse carboidrato do doce seja absorvido mais lentamente. Não dê um pico de glicemia no sangue tão grande como, por exemplo, se você comer ele sozinho às quatro, cinco da tarde. Porque a insulina, né? Quando a gente come muito açúcar ou come açúcar isoladamente ali no horário, acaba dando esse pico de glicemia. Com a glicemia libera a insulina, que é o hormônio que pega ali a glicose pra levar pra dentro da célula. Só que a insulina alta, ela bloqueia a queima da gordura. Uma dica aí com relação ao doce, que você falou do doce com café, né? O que acontece? O café, ele é amargo. Então as pessoas, quando vão nessas docerias, né? Loja de bolo, sempre come o bolinho com café. É verdade. Só que o que acontece? O café, por ser amargo, a gente vai comendo doce. O café, por mais que você tenha adoçado, ele vai limpando a papila. Aí você come doce, ele limpa a papila. Você come mais. Você come mais. Olha, essa dica é fantástica. Então a dica é, quando você for num lugar desse, não toma o café. Come, você pode até tomar o café depois. Mas você pegou o pedaço do bolo, come o bolo e depois você vai pro café. A mesma coisa serve pra água. Tem muitas pessoas que comem o doce tomando água. E às vezes até a gente tá comendo mesmo, e aí já começa a queimar aqui a garganta. Aí você fala, vou tomar um pouquinho de água que já tá empapuçando. Pra quê? Pra limpar e consumir mais doce. Então a ideia é você sempre consumir o doce sem o café, que é amargo, sem a água, nada. E pra você saturar mesmo a sua papila e parar quando já deu. Agora o refrigerante. Falando em doce, há pessoas que pedem o doce e o refrigerante ali sentados na mesa. Aí é muito. Aí é demais, né? O refrigerante, assim, ele é uma das coisas que realmente faz muito mal, né? Talvez o zero, né? Todos fazem muito mal, gente. Mas assim, o zero ele não tem o açúcar, né? Então já não tem alguma coisa. Mas ele vai ter também os corantes, né? Que tem ali, vai ter os aditivos. Aí não... Pra saúde, se puder. Pra saúde, realmente. É, é. Eu acho que assim, né? Eu não sei porque eu não sou muito fã do doce. Mas eu acho que pra quem gosta de doce, fica com o doce e abre mão do refrigerante. Porque o doce é muito mais gostoso que o refrigerante. É verdade, é verdade. Agora vamos também num hábito antigo, que não sei se faz sentido ou não. O café com leite que a gente comia, tomava quando era criança, ele tem algum benefício ou ele é só costume? Eu acho que é mais um comfort food também. Assim, de às vezes você desde a infância vir tomando lá o café com leite. E aí, quando você é adulto, você continua querendo tomar. É mais uma questão de opção, né? De gosto. De você preferir o café puro ou o café com leite. Na verdade, nutricionalmente falando, não é uma combinação boa. Mas eu acho que também a gente não pode ser muito chiita, né? E querer ficar pensando muito em o que combina com o que, qual horário, qual isso. Porque a vida real não é assim. E à noite, algumas pessoas deixam de tomar café à noite ou tomam com um pouquinho de leite pra que a cafeína não fique tão forte. Acontece isso? Acontece, porque aí você, na verdade, é porque você toma uma quantidade menor, né? Então aí você tomando menos café, você vai ter uma quantidade menor de cafeína. Mas isso depende muito de metabolismo pra metabolismo. As pessoas que às vezes tomando café à tarde já atrapalham o sono da noite, elas não metabolizam bem a cafeína. Por isso que elas têm tanto, elas sentem tanto. Eu, por exemplo, eu posso tomar 10 horas da noite se eu quiser o café e dormir às 11, que não atrapalha em nada. Mas tem pessoas que se passar do meio dia já não dormem. Então é porque não metaboliza bem. Vamos falar de sopas. A carne tá muito cara. Um absurdo o quilo da carne, 50 reais, é um negócio fora do comum. Mas algumas pessoas estão acostumadas a comer carne sempre. Eu como pouquíssimo. Eu como uma carne a cada 15, 20 dias. Não sinto tanta falta. Mas algumas pessoas têm isso na alimentação e ela tem seus benefícios, óbvio. Como é que as pessoas podem fazer, por exemplo, com carne pra usar a menor quantidade e obter os benefícios das vitaminas? Então, uma dica boa é fazer a sopa de carne, né? Que na verdade não é você fazer a sopa e colocar a carne. Porque aí normalmente você tem que colocar mais carne. Porque aí no seu prato vai 4, 5 pedaços, no meu vai 4, 5. Tem que servir pra todo mundo a carne, né? Então uma dica é você cozinhar a carne e bater ela, processar no processador ou no liquidificador. E depois você colocar ali os legumes que você pode ter cozido, separado. Ou cozinhar já ali nessa sopa de carne. Porque aí a carne fica igual pra todos. Ela já tá ali no caldo da sopa. E tá cheio de proteína, de vitamina. E dá pra aproveitar melhor. E pode ser qualquer uma, tá? Pode ser a 100, lagarto, músculo. Músculo, que é uma carne bem mais barata. Pode ser. Isso é uma dica boa. Dá pra fazer isso com frango também? Também dá. O comer bem é a comida de verdade, né? As pessoas não precisam ficar comendo um monte de farinha de amêndoas, que é cento e poucos reais o quilo, né? O comer saudável é comer comida de feira e comida de açougue. São frutas, verduras, legumes, carnes de todos os tipos, leite e derivados, as oleaginosas, manteiga, azeite, né? E fazer a base. Os ovos, né? Os ovos são super baratos e são excelentes pra saúde. Excelente fonte de proteína e de gordura boa. Então, se você se alimentar da base, não sai caro. O que sai caro são os industrializados. São os pacotinhos, as bolachinhas, biscoitos congelados, as coisas que acabam se comprando no mercado, né? E gasta-se muito mais. Os ovos. Você falou que tanto faz se o ovo for cozido, feito na manteiga, frito no óleo. Como a pessoa escolhe sua maneira de fazer ovo? Dá pra comer todo dia? Dá pra comer todo dia. A melhor forma na questão de absorção, ele, é o cozido. Mais em questão de você poder se alimentar, dar saciedade, né? Comer com prazer, aí você vai escolher a opção que mais te agrada. Seja cozido, seja frito, seja poché, omelete. E nada de fazer ele na água, né? Assim, colocar lá. Gente, pode colocar um pouquinho aí na frigideira, um pouquinho de azeite ou manteiga. Não tenham medo da gordura natural dos alimentos. Agora, os vilões. Os vilões são os derivados de trigo, de farinha de trigo branca? É o excesso. Porque se a gente comesse pouco, não haveria problema. O problema, na verdade, é que o trigo já foi muito modificado geneticamente, exatamente pelo alto consumo que se tem hoje. Então, a produção precisa ser gigantesca. Ele precisa dar rápido, precisa crescer rápido, precisa colher rápido. Então, ele já foi muito modificado. E é o excesso, porque se você for nos industrializados, tudo ali tem farinha de trigo, seja salgado ou seja doce, né? Tem no pão, tem na massa, tem na bolacha, tem no biscoito, tem na torrada. Tem praticamente em tudo. Então, é esse excesso que faz mal. Os óleos. Se você tem que fazer alguma coisa frita ou ligeiramente grelhada, mas tem que pôr algum tipo de óleo, você tem os óleos que são de soja, girassol, canola, de oliva, o azeite extra virgem e a manteiga. Cada um para uma situação. O que você sugere? Na verdade, o que eu indicaria é o azeite, a manteiga, a banha de porco, que as pessoas não utilizam muito, mas é uma boa gordura. Ou o óleo de coco, que às vezes as pessoas não gostam, porque às vezes deixa um sabor residual ali do coco, embora hoje já tenha o óleo de coco sem sabor, né? Mas esses são os melhores. Margarina. Durante tantos anos falaram que margarina era bom pro coração e hoje a gente já ouve justamente artigos falando o oposto. É. A margarina vem da celulose, né? Ela é um plástico. Se você colocar, deixar ela assim fora da geladeira... Ela nem estraga, né? Nem estraga, não vai nem uma formiga, ninguém vai querer a margarina ali. Então é nem aquela que é amiga do coração, né? Às vezes as pessoas pagam mais caro pelo rótulo, embalagem, porque tá lá escrito que elas têm fibras e vitaminas e etc e tal. Mas isso tudo é puro marketing e não faz bem. A margarina tem que se evitar, esses óleos vegetais também e a gordura vegetal hidrogenada, né? Que é a gordura também amplamente encontrada aí na indústria alimentícia. O que é a gordura hidrogenada que a gente ouve falar? Ela é uma gordura também feita na indústria, né? Ela tem baixo custo e alta palatibilidade. Então assim, ela deixa os alimentos muito mais gostosos, ela dá crocância em tudo quanto é alimento, né? E ela tem um baixo custo. Então ela é perfeita pro lucro da indústria. Só que ela é péssima pra gente. Da saúde. E ela tem quase tudo. Se você ler ali a lista de ingrediente, é difícil você ver alguma coisa ali que não tenha. Se você é adepto do arroz e feijão, ok. Coma sem medo, tá? Não tem problema. A importância é sempre se ligar na quantidade, né? Desses alimentos. Mas se você faz um prato ali com arroz e feijão, uma proteína, que pode ser alguma carne ou ovos, né? E aí um legume que seja, vai, um chuchu ali na manteiga e às vezes uma salada de folhas, já tá ótimo. Não precisa ficar inventando mil e uma coisas, achar que vai perder muito tempo na cozinha. Porque na verdade o tempo que se leva pra cozinhar saudável ou não, é o mesmo. A questão é que a gente já vem aí com hábitos aí, né? De muitos anos de fazer determinadas preparações e não se abre pro novo. Arroz integral e arroz branco tem uma diferença real de nutrição? Então, pras pessoas, num geral, falando aqui pras pessoas que não tem doenças, tá, gente? Que só quer comer bem, é praticamente a mesma coisa, tá? Em questão de carboidratos, tem quase a mesma quantidade. O integral, ele tem um pouquinho mais de fibra. Mas se você já tá comendo ali a carne, tá comendo o legume, tá comendo a salada, você já tá ingerindo fibras. Não necessariamente você precisa ir pro arroz integral. Tem pessoas que odeiam comer arroz integral e ficam se forçando porque, ah, eu vi, eu li a minha nutricionista, etc. E come sem prazer. Então, se o branco é o que te dá o prazer ali, né? O calorzinho no coração, come o branco, não tem problema, né? Sem exagero. É, sem exagero. Sem contar que o que acontece, as pessoas, às vezes, por comer o integral, acham que é o saudável, então eu posso comer mais. Então, vai comer o pão integral, o arroz integral, seja lá o que for integral, e acaba se excedendo porque é saudável, eu posso. E não é bem assim, né? Põe um baconzinho no feijão? Põe o bacon no feijão. Põe o bacon no feijão, põe a linguiça, põe o bacon nos ovos de manhã. Meu Deus! Não tem problema, gente. Não tenha medo da gordura natural dos alimentos. É claro que se você, de repente, tiver a opção de comprar o bacon artesanal, que aí ele não é cheio de... Não tem conservante, não tem açúcar e etc. Então, é melhor, tá? Agora, se você for comprar o bacon normal mesmo, que tem no mercado, não tem problema. Ele é a oitava maravilha do mundo? Não é, gente. Mas eu repito, eu nunca conheci alguém que come maravilhosamente bem e tem um excesso de peso por causa do bacon e da linguiça do feijão. O problema é sempre o doce, o açúcar, o pão, a pizza, o excesso dos carboidratos refinados. Então, perguntando aqui, dieta cetogênica. Cetogênica, ela é boa, tá? Dá resultado. Não é pra todo mundo. Assim como low carb, jejum intermitente, paleolítica, todas as estratégias são boas, tá? Só que, lógico, o profissional que atende a pessoa é que avalia o caso, vê se a pessoa se adapta a essa estratégia ou não, se o metabolismo vai responder bem a essa estratégia ou não. Então, mas na cetogênica, ela é como se ela fosse uma low carb mais estrita. Quase não entra carboidrato, é um consumo de carboidrato baixíssimo e quando é o carboidrato, ele vem ali realmente das verduras, dos legumes, porque a fibra é um carboidrato. Então, eles tiram bastante o carboidrato e adapta-se o corpo ao invés dele pegar o carboidrato ali pra produzir energia, ele começa a produzir energia através da gordura. Então, basicamente, é uma dieta mais assim a base de gorduras e proteínas, sempre gordura animal, né? A gordura natural dos alimentos, proteína e o corpo sofre um período de adaptação que às vezes vai de quatro a oito semanas pra ele aprender a produzir energia através da gordura, uma vez que você não está ofertando pra ele o carboidrato. Mais uma pergunta, jejum intermitente, funciona? Funciona também, mas não é pra todo mundo, né? Tem pessoas que super se adaptam, conseguem fazer o jejum tranquilamente. Tem protocolos de 18, 18 horas, 16, 12, né? Então, tem várias formas, tem às vezes pessoas, né? Dependendo da estratégia, às vezes a gente coloca o paciente pra fazer jejum todos os dias, às vezes dia sim, dia não. Às vezes a gente não coloca um jejum total, um jejum muito longo. Às vezes a gente pega 24 horas aí e põe. Então, assim, existem diversas estratégias que, novamente, o profissional da saúde ali, né? O nutricionista que está acompanhando a pessoa vai verificar o que é melhor. Eu não recomendo que se faça sozinho. E tem que se avaliar se aquele metabolismo vai responder e, principalmente, o comportamental e emocional daquela pessoa. Porque tem pessoas que ficam até ali no jejum, mas aquilo dá tanta ansiedade que, quando sai do jejum, sai comendo tudo que vê pela frente. Aí não adianta. E mais importante do que o jejum é o que se come quando você abre a janela pra se alimentar, né? Aproveite a pandemia pra mexer na sua alimentação, fazer coisas mais saudáveis e até gastar menos. Às vezes a pessoa gasta uma fortuna comprando coisas que são saudáveis, mas continua comendo errado. Então, presta atenção. Frequente mais o açougue, a feira. E aprenda a ler os rótulos dos alimentos. Muito mais importante do que você olhar a tabela ali nutricional e ficar contando calorias é você ver os ingredientes que tem ali dentro. Lembrando que a lista é colocada de forma decrescente. Então, é do que tem maior quantidade pro que tem em menor. E vê se tem um monte de antes, estabilizantes, curantes, acidulantes, né? Um monte de aditivo químico, um monte de açúcar, gordura vegetal hidrogenada. Vê o que tem ali dentro e avalia se realmente é interessante você comer aquele produto ou não. Thalita, seus contatos pra quem tiver interesse em conhecer melhor o seu trabalho? Atualmente, eu tô atendendo mais online, né? Por conta da pandemia. Quem quiser me achar, é só acessar as redes sociais. Tanto o Instagram quanto o Facebook é arroba talitafranco.nutri. T-H-A-L-Y-T-A talitafranco.nutri. Você consegue me achar no Instagram ou no Facebook. No Instagram, diariamente, eu posto muita coisa lá nos stories. Eu faço live toda semana com conteúdo pra ajudar as pessoas a emagrecerem de forma simples e definitiva, trazendo toda a nutrição baseada em evidência científica, a nutrição nua e crua, sem terrorismos e sem mimimi. Thalita, obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.